Atleta, Edila Santana, atleta Edila Santana, por favor comparecer aqui a mesa de honra. Atleta, Edila Santana, comparecer à mesa de honra. Segura, Caio! Não tem problema não, tá imobilizando, vai ficar lá. Bora, Caio! Soltou. Atenção, seus aguentos. Érico Franco, Ana Gabriela, Jéssica... Vazare. Bora, Caio! Jéssica Castro, Juan Barbosa, Lucas Barangoni, Malu Barrito, Paulo César... Aê, Caio! Segura, Caio! Já foi ele. Caio Castro, Tiago Carvalho, Igor Diasis. Esses aguentos, por favor, comparecer à mesa de honra imediatamente. 19 e 20, acabou. Repetindo. Aê, Caio! Érico Franco, Ana Gabriela, Jéssica Castro, Juan Barbosa, Lucas Barangoni, Malu Barrito, Paulo César, Samuel Sabarrito, Paulita César, Tiago Carvalho, Igor Diasis, comparecer à mesa de honra imediatamente. Caiu! 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 Agora não. Tem que terminar tudo aí, velho. É hoje, mas tem que terminar. Vem continuar, mais uma vez. Os atletas... Vereimen, Suzana e Liana Tapia,ameles. Oins. Pega, é. É esse. Oins. Ai. Oins. Oins. Aí. Júaja. Oins. Oins. Oins.